Desde a última segunda-feira que as lojas agropecuárias de Parauapebas e a Associação do Comércio de Insumos Agropecuários de Marabar e Região estão realizando o serviço de recebimento das embalagens vazias de agrotóxicos. A Adepará, subsede Parauapebas, realiza esse trabalho de fiscalização junto às empresas cadastradas no órgão. Raimundo Júnior é o engenheiro agrônomo do Adepará e explica a importância dos produtores rurais estarem fazendo essa devolução das embalagens vazias. A devolução de embalagens vazias de agrotóxicos é obrigatória. Existe uma legislação que obriga o produtor a devolver a embalagem e o comerciante que vende a receber. Então, Adepará, ela estabeleceu uma modalidade para receber da modalidade gerente. Então, o produtor, as revendas, elas organizam um período para devolver essas embalagens e elas montam uma ação junto com a Ciamar, que é Marabá, que é o posto. Então, as lojas estabelecem esse período que ficou agora, de segunda, dia 24 até dia 28 de junho. Aqui na cidade, o serviço continua sendo realizado até quinta-feira. Já na sexta-feira, será na zona rural, na Praça da Palmares, Vila Paulo Fonteles, Praça Cedere 1, Valentim Serra e na Feira do Produtor. Quem não realizar as entregas, sofre as penalidades previstas em lei. Caso o produtor não devolva, ele recebe uma multa, por não estar na situação final da desembalagem. O produtor não pode enterrar, ele não pode incinerar, ele não pode queimar, ele não pode reutilizar a embalagem. A gente ainda vê muita gente descartando de maneira errada, enterrando, reaproveitando o que é mais grave ainda. Então, além da questão ambiental, de poluição ambiental, tem a questão só de pública também, que o produtor pode contaminar com esse produto, com essa embalagem, que está de maneira inadequada na gestão final dela.